Móveis Capão Razo está fazendo uma liquidação no showroom em estofados. Quantos estofados tem aqui mais ou menos? Mais ou menos 70 modelos em exposição, conforme a fábrica. Tem vários modelos com chefe, sem chefe, captonê, do jeito que você quer. São 70 modelos, difícil você não encontrar um, viu? E a partir de quanto é o desconto, Geraldo? Giovana, nós estamos com desconto de 30% a 50% em toda a linha de troca de showroom. Gente, é imperdível mesmo. Olha só que lindo esses estofados que você está vendo. Vale a pena você vir até a loja, até porque são confortáveis. Essas estampas dá para alterar? Não, porque é produto de mostruário. É só mostruário. Então você vem até a loja, o que você olhou, gostou, leva para casa e dá para parcelar? Parcelar eu não sei se dá, Geraldo. Dá você que é o gerente da loja, parcela ou não? Bom, vamos ver. Bom, cliente shop tu, Giovana. Por favor, cliente shop tu tem que ter diferencial. Vamos dividir-se de 3 a 4 vezes, Giovana. 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes. Então é showroom, é liquidação até 50% e você parcela em até 4 vezes. Vale a pena, né? O endereço dessa loja? Avenida República Argentina, 5140, telefone 3246-995. É móveis Caponraz esperando por você. Corre! E aí E aí